Eu vou falar agora sobre empresas que passam por dificuldade, empresas que muitas vezes elas estão ali à beira da falência, estão quebrando e não tem mais como dar a volta. Só que isso, por mais que o empresário tente relutar, tente lutar contra, tente jogar a culpa para algum fator externo como crise, governo, mercado, eu quero te dizer que normalmente a culpa é do próprio empresário. E por que eu estou falando isso, por mais que pareça cruel? Porque o empresário, alguns empresários que estão nessa situação, no seu dia a dia, nos seus afazeres, eles acabam cometendo alguns erros, alguns erros que de forma sistematizada, de forma repetida, eles vão, é um caminho sem volta para a falência, não tem mais jeito. E de quais erros será que eu estou falando? Existem muitos erros, a gente já identificou muitos erros que os empresários cometem, mas eu quero destacar aqui nesse vídeo que quatro erros, porque eu acredito que esses quatro, muitos empresários mesmo, muitos empresários que eu falo cometem, então eu sugiro que você evite, de qualquer jeito, cometer esses erros. O primeiro erro é ter uma empresa que depende muito de pessoas, de competências individuais, principalmente do dono. Tem empresa que se o dono não está lá, algo não funciona, então o dono parece que ele precisa carregar a empresa nas costas. E o dono vai acreditando naquilo ali e ele vai agindo assim, ou pior, ele acredita que ele precisa de pessoas muito competentes. Então, ele contrata as pessoas, pessoas que ele acredita que têm habilidades extraordinárias e essas pessoas começam a trabalhar na empresa com as suas competências, cada um do seu jeito, fazendo as coisas da sua maneira. Alguns dá certo, outros não dá certo. Então, nada é padronizado, nada é organizado, nada é documentado, cada um faz do seu jeito, do seu melhor jeito. E o que acontece? Essas pessoas que são boas, elas vão ficando na empresa, só que aquele jeito delas vão enraizando de uma forma que muitas vezes o dono não tem nem controle. E aí o empresário fica totalmente dependente daquelas pessoas, aquelas pessoas que estão ali trabalhando sem padronização, sem nada. E isso acaba muitas vezes, essa dependência das pessoas, dependência do dono. Acontece a situação que o dono vira um verdadeiro escravo do negócio. Ele vira 100% empresário, ele não consegue fazer mais nada na vida dele. Inclusive, até um cliente que eu atendi um tempo atrás, que eu fiz no processo de mentoria, ele precisava fazer uma cirurgia do joelho. E essa cirurgia ele já sabia que tinha que fazer há dois anos. Só que o problema é que era uma cirurgia muito complexa, muito complicada. E a recuperação iria levar mais ou menos uns dois a três meses. Período esse ele teria que ficar em casa, totalmente afastado da empresa. Mas ele sabia que a empresa depende dele lá. Se ele não está lá, as coisas não acontecem. Então, se ele fizer essa cirurgia, ele quebra. E aí o que ele faz? Ele vai postergando, mesmo sabendo que pode dar prejuízos para ele, ele ia postergando essa cirurgia porque a empresa precisa dele. O segundo erro é aquele empresário que ele acredita que ele tem que estar em cima o tempo todo. Ele tem que acompanhar o tempo inteiro, mandando, cobrando, verificando se as pessoas fizeram, supervisionando, conferindo, ele acha que ele tem que estar ali. Porque se ele não estiver lá, as pessoas farão corpo mole, as pessoas não vão se comprometer, não vão fazer ou pior, vão roubar. E aí, deixa eu te falar aqui, se a empresa não tem controle, se a empresa não tem auditoria, não tem método de acompanhamento, ela está sujeita ao roubo, não tem erro. A oportunidade se cria onde o ambiente favorece essa possibilidade. Ainda, se as pessoas, elas não percebem no empreendedor a figura de um líder, um líder que motiva, um líder respeitado, elas vão realmente fazer as coisas delas apenas quando o chefe, quando o empresário está junto. Porque elas não respeitam. Na hora que o empresário sai, elas vão fazer as coisas de qualquer jeito, vão fazer corpo mole, vão enrolar. E aí, as pessoas só fazem as coisas quando o empresário está lá. Tem empresário, ainda que ele acredita muito, acredita cegamente, que se ele paga bem, se ele for tolerante, se ele for aquela figura da pessoa boazinha, que entende quando o colaborador falta, que entende quando o colaborador atrasa, quando não cumpre as metas, ele acha que está tudo bem. E, na verdade, não é. Eu canso de ouvir empresários que vêm e me falam, mas, campanholo, eu faço tudo pela minha equipe, eu dou tudo que é o melhor local para trabalhar e, ainda assim, eles não valorizam. Mas por quê? Porque o empresário, ele não é um líder, a empresa não tem padrões, a empresa não tem controle e a empresa não tem acompanhamento. E aí, também cai como consequência no primeiro erro lá. Teve um caso, teve um empresário que fez uma mentoria lá, ele tinha um gerente que cuidava de muitas coisas para ele e o gerente realmente era bom, ele era comprometido, ele levava a empresa nas costas, ele fazia muita coisa que nem o proprietário fazia. O problema é que esse gerente roubava de forma sistematizada e o empresário sabia disso, mas como ele dependia daquele gerente, nada podia fazer. Então, ele acabava aceitando o roubo porque ele precisava do cara, precisava do cara lá para fazer tudo. Tem um terceiro erro que também é comum e eu vejo muito empresário fazer, porque tem empresário que ele é muito bom em melhorar produto, melhorar serviço, ele investe em treinamento para isso, está sempre viajando, buscando mais conhecimento para agregar novos serviços, fazer melhor, fazer coisas a mais, agregar novos produtos, e isso é bom, isso é válido. Mas sabe o que essas pessoas fazem? Elas investem muito em produto e muito em serviço e nada de gestão. Não investem em nada, para eles gestão, organização, padronização é coisa em segundo plano, então eles não se preocupam com isso. E isso acontece normalmente porque esses empresários, eles são o próprio operário do negócio dele. É ele que vende, ele que instala, ele que cobra, ele que compra, ele que acompanha os clientes, ele que faz o atendimento, ele faz tudo. Então, gestão para ele não é importante. Tem ele aquele empresário que pensa nisso e a hora que ele percebe que ele precisa organizar, ah, eu vou contratar um gerente, vou contratar uma secretária, que ela toma conta, vou botar a esposa, botar o marido, e ele toma conta. Então, ele simplesmente entrega e a pessoa vai fazendo lá de qualquer jeito, vai fazendo da sua maneira, do jeito que acha certo. E de novo, esse empresário, então, ele passa a ficar nas mãos dessa pessoa. E tem ainda um quarto erro, que eu deixei para falar por último, que esse eu acredito que é o erro mais importante que muitos empresários, muitos mesmo fazem. É levar a empresa, tocar a empresa no que eu chamo de moda Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tem empresário que é assim, ele não planeja nada, ele não tem estratégia para nada, ele não sabe o dia de amanhã, ele leva surpresas com o financeiro, porque ele não planeja a vida financeira, e está totalmente sem rumo. Ele está ali esperando, pagando para ver, está vivendo na esperança de, acho que agora o mês que vem vai dar, acho que agora vem Natal, as vendas vão acontecer, ano que vem está prometendo, está ali esperando, ele está simplesmente vivendo, um dia após o outro, sem planejar, sem estratégias para vender, e ele acha que é assim. Aí de repente, quando o negócio dele vai a pique, o que ele faz? Culpa aos outros. Não, não é minha culpa, eu sei fazer, mas é que você vê o mercado, você vê a crise, a concorrência, tudo é culpa de alguém, menos dele. Bom, meu amigo, minha amiga, eu falei aqui de quatro erros, mas pensa que existem muito mais. No nosso método, no Empreendedor Líder, a gente trata estratégias para evitar todos esses erros, então é importante que você tenha na sua empresa, você implante algum tipo de método, qualquer método, e você a todo custo, evite esses quatro erros, esses principais erros, que é, erro 1, depender das pessoas, erro 2, achar que tem que ficar em cima o tempo todo, erro 3, investir apenas em produtos e serviços, e erro 4, viver a moda Zeca Pagodinho. Evite esses quatro erros, evitando esses quatro erros, você tem um caminho muito mais fácil para evitar que sua empresa vá à falência. Um forte abraço, eu desejo que você viva positivamente.